Música Separados pelo Atlântico, juntos na contabilidade, Portugal e Brasil dão os primeiros passos para que a profissão possa ser exercida nos dois países através da dupla titulação. O Instituto Politécnico da Guarda e a Universidade Mackenzie de São Paulo têm um projeto piloto nesta área. Uma dupla titulação significa que, obviamente, partindo de um período de mobilidade entre as duas instituições e entre países, significa que no final os alunos que entrarem neste projeto irão ter dois diplomas. Um emitido pelo Instituto Politécnico da Guarda e o outro emitido pela Universidade Mackenzie do Brasil. Isto não é apenas uma simples equivalência, é algo mais e tem, em particular para os nossos alunos, obviamente, uma grande vantagem, para os brasileiros, naturalmente, porque abre novos caminhos, novos rumos, novas oportunidades em termos de desenvolvimento profissional. Uma experiência que abre novas portas aos alunos. Para os alunos brasileiros, é importante que eles conheçam um novo país, apesar da língua ser parecida, ela não é igual. E o trabalho nas empresas também não é igual. Então, o aluno ter uma experiência internacional na Europa, poder abrir as portas para ele, para trabalhar na Europa inteira, é fundamental para o processo do contador globalizado. Então, isso foi, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da Universidade. Não é fácil esta nova aventura, mas acho que acaba por ser consolidado com o tempo, porque elas vão regressar no final do ano e aí vamos começar com uma nova vertente que será a parte da empregabilidade. Há duas alunas portuguesas que estão em São Paulo no âmbito deste processo de dupla titulação. Do Brasil, são 20 os estudantes que estão na guarda. A experiência é positiva, ainda que haja diferenças entre os dois países no ensino da contabilidade. No Brasil, muita prática, aqui mais teoria. Acho que seria mais perfeito uma mescla dos dois, seria um mundo ideal para a gente. Vejo muitas vantagens na dupla titulação. Para além de ficarmos uns profissionais com uma bagagem maior, ficamos melhor preparados para o futuro. Também conhecemos a realidade brasileira, para além de já conhecemos a portuguesa, o que nos torna profissionais em termos curriculares superiores aos que não optam pela dupla titulação. Para o diretor-geral do ensino superior, esta experiência é um exemplo a seguir noutras áreas. Diria que esta troca de experiências e de duas práticas entre os dois países, entre estudantes, envolvendo estudantes com troca de conhecimento, envolvendo docentes e investigadores com a troca da prática corrente e da prática no terreno com as ordens profissionais, Acho que é o melhor exemplo de uma parceria válida, de uma ligação e da internacionalização que se deseja das instituições de ensino superior, da partilha de docentes, da partilha de estudantes também. No futuro, o Instituto Politécnico da Guarda vai alargar a dupla titulação na contabilidade a outros países. Colômbia, Venezuela e Bolívia serão os próximos parceiros. Legenda Adriana Zanotto